Esse tempo atrás é quando fomos entrar no congresso das irmãs, aleluia! Onde estava aquela multidão de irmãs sobreifamizada, a coisa mais linda, aquele congresso começou numa sexta-feira E nós estávamos no domingo e pela misericórdia de Deus, Deus nos levou até uma irmã lá embaixo E Deus a curou ela, ela estava infartando naquele momento, aleluia! E no domingo ela contando o testemunho de irmã, eu estava toda dormente já, com aquelas fisgadas no meu peito E o meu pensamento só dizia, Deus, eu vou morrer e vou acabar com a peça do ciclo de oração Mas Deus a curou ela, e ela ficou pra mim, hoje eu trouxe o meu esposo, pra mostrar você pra ele Eu disse, irmã, quem fez a obra foi Deus, aleluia! Porque a obra é dele, quem cura é ele, aleluia! Se você prega bem, é ele que faz a obra, se você canta bem, é ele que faz a obra Por isso que muitos estão caindo por aí, aleluia! Porque estão tendo a glória pra si mesmos, e não é nada nós, irmãos Aqui é só emprestado, tudo vem dele, a obra quem faz é ele! Não é verdade, aleluia! Nós não tá querido, vamos adorar a ele, porque só ele merece toda a nossa adoração